Olá pessoal, eu sou Jefferson, engenheiro civil da Construtora União. Hoje a visita técnica é na cidade de Onda Verde, estado de São Paulo. Estamos na fase de pintura e revestimentos. Vamos conferir conosco? Música Estamos conferindo todas as medidas internas na casa com o auxílio da Trena Laser. Conferindo todas as medidas, sabemos que a casa estará certamente correta. Todas as medidas tem que bater de acordo com o projeto. E você, está esperando o que? Venha construir sua casa nova com a Construtora União. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Música Música